Eu acho que vou casar com ele, cadê-la? Mas a minha mãe faz a mão. Está no plano. Está no plano. Está no plano. Olá. Sei. Uau. Vamos marcar os pontos todos? Sim. Não sei se eu não entendo esta coisa. Não sei se eu não entendo esta coisa. É de uma tira, é de uma tira. É de uma tira. A amiga e ele lá no fundo. Ai, meu Deus. Ui. Meu Deus. Wait. A amiga e ele está muito ocupada a fazer o seu exercício. Eu acho que eu parti a cadeira. Ok, está a minha cadeira. Faz um bom menino. E acaba o palco estranho. É muito. Pronto, para cá. Vai partir a cadeira. Ai, a minha cadeira. O outro a partir qual é? 8, 7, 0. 8. Vai partir a cadeira. Também se partiu a cadeira. O que vai partir a cadeira? Como significa? Que vá partir? Que vá partir. Vai partir? Não vai partir. ? Estudar, investigar